A Praça Ramestep e os canteiros centrais de Três Lagoas serão revitalizados. A Prefeitura quer dar uma nova cara para a região central da cidade. O Prefeito Ângelo Guerreiro autorizou na semana passada a ordem de serviço para a execução de obras de infraestrutura urbana e revitalização dos canteiros centrais das avenidas Antônio Trajane e Rosário Congro. Os trechos que serão revitalizados são da Azuleite, Pérez Tabox e Avenida Rosário Congro e entre a Rua João Silva e a Rua Duque de Caxias. O Prefeito, na última sexta-feira, deu a ordem de serviço. Serão dois trechos, um que compreende a Avenida Rosário Congro, que é da Avenida Filinto Miller até a Duque de Caxias, que é o entroncamento da Duque de Caxias com a João Dantas ali, que é a esquina do Hospital Auxiliadora. Ali compreende mil metros, que é o primeiro trecho, e o outro trecho é da Rosário Congro até a frente da Igreja Matriz, que dá 720 metros, uma obra que deu em torno de 1 milhão e 600. Já temos a empresa ganhadora, agora como Prefeito já deu a ordem de serviço. Acreditamos que já agora na próxima semana eles comecem a trabalhar. A obra ali vem para quê, Ana? Para dar uma cara nova para o nosso centro. Uma vez que o prefeito fala que o centro está com a mesma cara de sempre. E ele quer mudar isso. Ele acha que deve, a gente também concorda. Dentro desses projetos a gente já está trabalhando também com a revitalização também da Praça Central, também que a gente quer dar uma cara nova. Então, assim, acreditamos que já na próxima semana, São Pedro aí nos ajudando, a empresa já vai estar começando a trabalhar. As obras de revitalização dos trechos da Avenida Rosário Congro e Antônio Trajano foram orçadas em um milhão e meio de reais. Após a assinatura do contrato, a empresa terá 90 dias para concluir os serviços. O secretário de Infraestrutura Osmar Dias explica o que será feito nos canteiros centrais das avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro. Dentro do projeto vai ser, o que vai ter? Teremos ali canteiros com plantio de árvores nativos aqui da região, calçadas novas, rampas de acessibilidade, teremos também bancos. Então, assim, vai ficar bem legal. A gente acredita que a população vai gostar bastante. As duas avenidas já receberam iluminação com lâmpadas em LED. Agora o foco mesmo é o embelezamento das avenidas. Em relação à Praça Hamstabt, o secretário informou que o projeto ainda está em análise, mas que a ideia é reformar o local. Então, o projeto ainda está em fase de conclusão, mas assim, o que eu posso adiantar aqui, teremos ali a reforma do palco, que é uma coisa que está feio, né? Até porque é uma estrutura metálica e ela já está com bastante ferrugem, corrosão. Teremos também ali a reforma daqueles banheiros. O terminal rodoviário vai sair dali, uma vez que o outro já está pronto, né? E teremos também imobiliário novo, bancos, iluminação, troca dos postes. Teremos a retirada da fonte luminosa também, que já não tem mais utilidade. Teremos plantio de novas árvores. Enfim, é repaginar tudo.